Olha, Heraldo, eu tenho um pouco de receio de que essa série de operações que foram desencadeadas nos últimos dias tenham muito a ver com aquela vontade de tornar, criar novamente uma espetacularização de ações de investigação de crimes de corrupção. Evidentemente que toda denúncia, toda prova deve ser investigada, deve levar adiante. Essas ações contra o Geraldo Alckmin, o Serra, o ex-governador Agnello, remontam a questões que ocorreram há seis, dez anos atrás. Ações agora que a gente vê, inclusive, que surgem novas, bastante contestadas. O próprio MBL do Kim sofreu aí uma ação recentemente, mas eu acredito que isso tem que ser feito uma investigação antes de se criar o espetáculo. No meu modo de ver, nós deveríamos ter mais investigação antes propriamente do que essas ações tão espetaculares como nós estamos vendo agora. Eu queria passar para o deputado Kim, pegando esse gancho do deputado Zaratini. Deputado Zaratini falando que tem um espetáculo dessas ações, coisas do passado e pegando também coisas atuais da pandemia. E eu acrescentaria mais essa questão da investigação de pessoas próximas, empresários ao MBL. Eu queria saber do senhor o impacto político disso tudo e se de fato isso deveria ser mais cuidadoso ou essas operações precisam acontecer, deputado Kim? Boa noite a todos, camarote, no nome de quem eu cumprimento todos os restantes. Primeiro, eu acho que você precisa separar o que é uma ação, o que é uma operação séria, com fundamento e que efetivamente se baseia com os indícios de materialidade e autoria que são exigidos pela nossa legislação, em qualquer país que tenha um Estado Democrático de Direito, de investigações que não tem embasamento nenhum. No caso do Movimento Brasil Livre, a gente colocou 100% à disposição do Ministério Público, do Judiciário, para mostrar que não tem absolutamente nada de errado. Aliás, justamente o oposto, eu diria, do que a gente infelizmente costuma ver na política nacional, como o caso, para pegar um caso recente, do Flávio Bolsonaro, ou recentemente mesmo o Lula querendo a suspeição de outro juiz, já além do Sérgio Moro, todo juiz que o Lula pega ele quer colocar que está sendo perseguido. Enfim, justamente o contrário, a gente está colocando tudo à disposição para mostrar que não tem absolutamente nada a ser escondido e no final da sua... Claro que tem um desgaste político, vocês estavam debatendo isso antes da gente começar aqui, a operação em si tem um debate, tem um desgaste, pode não ser uma condenação, mas só o fato de ter uma operação, até você provar que você é inocente, quem é inocente quer se provar inocente o mais rápido possível, daí a nossa completa transparência, você tem esse desgaste. Aproveitando, primeiro, o gancho que você citou, Camarote, que o Zaratini falou, de pegar fatos de 6, 10 anos atrás, isso sem dúvida é um erro e um abuso do Ministério Público, porque você não investiga crimes que estão prescritos, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto, que é o básico que você aprende nas primeiras aulas de Direito Penal, lendo o Cesare Beccari ali, até aproveitando o Major Olímpico que é formado em Direito também, é que para você ter eficiência da punição do crime, você precisa ter, primeiro, certeza da punição e, segundo, a punição precisa ser salary. O processo de investigação, a condenação, a acusação, a ampla defesa precisa ser exercido num tempo em que as pessoas ainda se lembrem do crime e por que aquela pena está sendo cumprida. E isso, quando o Ministério Público pega coisas de 6, 10 anos atrás, mostra, primeiro, que falhou em investigar e punir a época do cometimento dos crimes e que age agora tentando correr atrás do prejuízo, isso se, de fato, houve prejuízo se os crimes foram cometidos. Outro ponto, que eu vou pegar um gancho da fala do Major Olímpico, é a questão que ele colocou. Bom, teve a operação Lava Jato, teve o Mensalão e, ainda assim, a corrupção continuou. Enquanto a gente tiver uma estrutura de Estado burocrática, a corrupção vai continuar. Enquanto tiver dificuldades impostas por legislação que faz com que os servidores públicos vendam facilidades e que os empreendedores tenham um incentivo econômico e que os servidores tenham um incentivo econômico para burlar leis que estão lá meramente para colocar entraves em diversas atividades econômicas, você vai ter corrupção. É o exemplo da Lei dos Cereais, de 1815, na Inglaterra, que era conhecida como uma terra de contrabandistas, como uma terra corrupta. Teve a virada do século que você teve a revogação dessas leis e passou a ser conhecida como uma lei de honestidade. É o caso da Lei Seca, mesmo nos Estados Unidos, que gerou o Al Capone e também a época Nova Iorque, uma onda de criminalidade. Enfim, a partir do momento que você gera uma legislação que cria um incentivo para que haja sistematicamente a corrupção, a corrupção vai continuar existindo independentemente da punição. A punição, como eu disse, para ser eficiente, para inibir a corrupção, ensinamento antigo. Certeza de punição e punição celere. Agora, a corrupção nunca vai ser minimizada, nunca vai deixar de ser essa realidade que a gente vê hoje no Brasil enquanto a gente continuar tendo uma estrutura burocrática em que você tem um incentivo para que qualquer coisa, qualquer empreendimento que você precisa fazer, você precisa de mil assinaturas e de mil canetadas, de mil servidores diferentes e aí você tem corrupção. Quando há razões para subornar, o suborno acontece. Quando não há punição para o suborno, ele continua acontecendo também. Então, eu acho que essas, pegando de situações concretas para trazer para um debate sobre estrutura de Estado, que eu acho que é efetivamente o debate que o Parlamento deve fazer para pensar como combater a corrupção no longo prazo, são esses pontos que a gente deve pensar. Essa é uma triste realidade que nós temos que romper. A própria estrutura do Estado brasileiro, a legislação, como disse o Kim. Agora, uma coisa é fato. A corrupção concreta, ela sim é uma realidade. Não adianta a gente falar que não existiu. Foi coisa espetaculosa da Polícia Federal, do Ministério Público, do ex-juiz Sérgio Moro. Não, já foi repatriado quase 3 bilhões de reais que estavam na conta de safados no exterior, bandidos. Nós temos gente condenada aí. Tinha sítio que aparecia, apartamento que aparecia, que era do meu amigo, que não era de ninguém. Já tem conjunto probatório mostrando. Eu não concordo aqui com os métodos que têm sido usados no país, que se iniciaram desde lá do Mensalão, vieram na Operação Lava Jato e continuam. E são métodos que, em muitos casos, são absolutamente inverdades, mentiras e terminam em absolvição. O ataque que é feito contra pessoas inocentes nunca será reparado. O que incitou o caso do Lula, o Lula tem toda a razão de pedir a suspeição dos juízes, porque os processos deles foram julgados com uma velocidade incrível. No caso, o Lula foi muito mais rápido do que qualquer outro processo. É falso o ponto de que o Lula teria sido julgado muito mais rapidamente do que outros agentes da Lava Jato, porque o julgamento do Lula demorou quatro meses a mais do que o julgamento mais rápido dentro da Operação Lava Jato. E eu acredito que o deputado Zaratini não conheça os autos da defesa do presidente Lula, porque os quatro pedidos de suspeição que nós temos, nenhum deles se baseia na velocidade dos processos, mesmo porque celeridade processual não é causa de nulidade, nem no processo penal, nem em processo nenhum. Então, é basicamente isso. Acho que é meio um descolamento dos fatos. Aí, há uma comunhão, não é partido de direita, de esquerda. Há uma comunhão que, de fato, não quer votar a condenação após a segunda instância. A partir do próprio executivo, do próprio presidente do governo, que não faz esforço nenhum. Fazia um ministro que saiu, que era o Sérgio Moro, que insistia nessa tese. Dentro do Congresso como um todo, há uma acomodação em relação a isso. Se a população não se mobilizar, nós não vamos ter prisão após segunda instância. Nós vamos ter, aliás, medidas de flexibilização, como nós já tivemos. Até no pacote anticrime, que era para ficar mais rígida a legislação, acabaram deformando o pacote anticrimes. Nós temos lá alterações na lei de delação, que só facilitou o criminoso e, por consequência, o corrupto. Criamos o juiz de garantia para criar mais um obstáculo para a justiça não ter estrutura para funcionar e para levar mais tempo ainda. Deputado Kim, queria retomar uma discussão que o senhor trouxe no começo desse nosso debate sobre a burocracia que leva à corrupção, a ideia de se vender dificuldade para conseguir embolsar facilidade. Essa é uma lógica constante na burocracia pública. Mas tem um ponto que me chama a atenção. No caso da Covid-19, houve uma espécie de licença para gastar mais e uma facilidade na burocracia para que se gastasse mais. E, ainda assim, o que se tem hoje, por exemplo, no Ministério da Saúde, é uma pressão muito forte de setores políticos que apoiam o governo, de parlamentares que acabaram de chegar no grupo governista ou no flanco governista, fazendo uma pressão para que o dinheiro que vai para os estados, para o dinheiro que vai para os municípios, atendam às suas bases eleitorais. Não dá para dizer que essa pressão não seja uma pressão republicana. Não dá para dizer. Não existe prova disso. Mas o que dá para dizer é que parece, soa, muito torto, muito torta a ideia de que a vida de um cidadão que é governado por um aliado meu ou que tem lá um parlamentar influente da minha base, vale mais do que a vida do cidadão que é governado por um adversário. Eu queria te ouvir sobre isso, já que você trouxe esse debate sobre a burocracia estatal, como se gasta, as dificuldades que se tem para se gastar, as estruturas que são vendidas para a política e para os políticos e administradores para que se consiga achar uma forma de ganhar dinheiro através dela. Vamos lá, Natuza. Quando eu falei sobre a burocracia, eu falei sobre a burocracia para empreender, da iniciativa privada. Eu não acredito que haja grandes burocracias para gastar, para ordenar despesas. Aliás, uma das coisas que o governo federal sempre faz, independentemente de quem está no poder, é gastar muito e sem grandes amarras por parte do parlamento, como, aliás, a gente viu nos últimos governos, inclusive no governo Bolsonaro. Primeiro, eu discordo, por suposto da sua pergunta, de que não dá para chamar de não-republicanas negociações para direcionar dinheiro do Ministério da Saúde para determinadas bases eleitorais. Eu não tenho como provar que são ilícitas, mas eu tenho como dizer que não são republicanas. Você, como você mesmo disse, valorizar a vida de determinados brasileiros, da base eleitoral, de determinados deputados federais, que têm prefeitos e que têm vereadores, em detrimento da vida de outras, sim, isso é completamente antirrepublicano. Isso fere princípios do republicanismo. E mais, esse ainda é um problema menor na pandemia, porque em relação a tomar conta ou valorizar a vida das pessoas, nosso presidente valoriza todas as vidas da mesma maneira. Não dá valor nenhum para nenhuma delas, independentemente da base eleitoral ou do deputado federal que tenha sido eleito por essa base ou por essas vidas. Uma negligência criminosa da pandemia, até um debate jurídico sério que tem sido levado em frente, é sobre possível responsabilização por genocídio, já que uma das espécies de genocídio é justamente do tipo penal do genocídio, uma das alíneas coloca que você submeter determinada parte de povo, nação, a determinadas condições que faça com que você tenha danos físicos ou mesmo resultado morte para essa parte da população, isso caracteriza-se, sim, como genocídio. Mas, enfim, o meu ponto sobre burocracia é justamente as dificuldades que são impostas pelo governo, como os dois exemplos que eu citei. Um, a Lei dos Cereais, de 1915, na Inglaterra, que era uma terra de contrabando. O contrabando parou justamente porque não tinha mais por que você ser um contrabandista, porque você não tinha mais barreiras comerciais para você trazer produtos de fora. Você não tinha mais impostos abusivos para trazer produtos de fora. A Lei Seca é a mesma coisa, você não tinha mais traficante de bebidas alcoólicas, você não tinha mais o Al Capone, você não tinha máfias poderosíssimas com base no álcool, porque não havia mais por que você traficar álcool, porque já não era mais um crime você consumir ou vender bebidas alcoólicas. É justamente nesse sentido que eu falo sobre a burocracia, não da parte da despesa. Eu acredito que, sim, em situações excepcionais como a que a gente vive hoje, pode haver dispensa de licitação para atender necessidades urgentes, porém, quem se usa dessa dispensa de licitação para cometer crimes deve ter uma punição ainda mais dura do que aqueles que utilizam o processo comum. Porque é justamente num processo de emergência, como você mesmo disse, Natuza, tirar da saúde, pode-se fazer essa gradação, é um roubo ainda pior, ainda mais numa pandemia, porque significa você tirar dinheiro que está diretamente ligado à vida de milhões e milhões de brasileiros. É simplesmente para fazer um complemento que o Kim disse e afirmar para a Natuza, no Senado foram oferecidos, sim, a inúmeros senadores, 30 milhões de reais para indicar nas suas bases políticas. Pois eu até te mando a planilha com 11 itens e até com orientação para escrever na planilha Covid-19, no começo de junho para pagar e já pagou agora em julho. Então, isso que você está dizendo, eu estou afirmando, porque eu perguntei ao interlocutor do governo, é para todos os senadores? Claro que não. Falei, então, eu não quero. Notadamente, tem senadores que fizeram as suas indicações, foi o Tomalá, não teve o Dakar, foi o Tomalá, mas com o dinheiro do Covid, sim. Então, no local onde o senador quer indicar para as suas bases, não interessa os critérios técnicos que deveriam ser obedecidos pelo Ministério da Saúde e a distribuição de recursos. É a planilha do senador. Eu não sei se aconteceu isso concretamente com o Kim, mas eu estou afirmando.